Fruta Yamamomo, o nome científico dela é Mirica rubra. Ela atinge um pequeno porte a médio e adióica, com plantas masculinas e femininas separadas. Ela tolera solo ácidos pobres. O fruto é esférico de diâmetro, com uma superfície que nobe de cor geralmente um enfermelhado e profundo brilhante, mas pode variar de branco a roxo. A cor da carne é semelhante à cor da superfície, um pouco mais leve. A carne é doce e muito gélida. No centro é uma semente única, com diâmetro aproximadamente da fruta inteira, também chamada de Morella rubra, portanto o nome Mirica rubra, Isibioti isucarami, deve ser tratado como novo, impedindo a combinação do nome anterior de Mirica de Loureiro. Ela é nativa do leste da Ásia, principalmente no centro-sul da China, onde cresceu há pelo menos dois mil anos. O cultivo chinês está concentrado ao sul do rio Yangtze, onde se tem uma importância considerável economicamente. A árvore é usada como um ornamento para parques e ruas e é também uma árvore tradicional usada na composição de arginhos clássicos na Ásia Oriental. Foram desenvolvidas algumas cultivares com frutas grandes, de até 4 cm do diâmetro. Além do consumo fresco, as frutas podem ser secas, enlatadas, embebidas em baiju, licor chinês ou fermentadas em bebidas alcoólicas. As frutas secas são muitas vezes preparadas à maneira de hoamei seco, mangas de brumas com aromas de alcaçuz. O suco foi comercializado sobre uma marca que é conhecida como Wilbert, a qual foi comercializada apenas na União Europeia e na província de Yunnan, na China. Existem dois tipos principais de águimei. O tipo azedo para fazer frutas secas e um tipo doce usado para suco de comida fresca. Engarrafada, pasteurizada, o suco ou suma de mistura e tintura preparada a partir da casca e aroma de iogurte e geleia e conservantes misturas é uma ótima função e solução para esta fruta. A capacidade de fixação de nutrientes do sistema de nodos radiculares presente de bactérias franquias com a propriedade de fixação de nutrientes em nodos radiculares é uma das características desta planta no nicho do seu ambiente florestal. No Japão, a flor da prefeitura do município de Koshi e a árvore também de Tokushima são a representação desta planta. O nome da planta aparece em muitos poemas antigos. Se você gostou deste vídeo sobre esta planta que não é nativa e nem é comercializada no Brasil, portanto é uma planta nativa apenas da China e Japão, talvez tenha no Brasil, mas é pouco, conhecida e raríssima. Dê um like, compartilhe este vídeo, se inscreva-se no canal e muito obrigado. Serra e plantas.